Oi minha gente, hoje a minha receita para vocês é um frango assado com maionese e queijo. Então esse frango assim ó, a gente consegue fazer ele rapidinho, passa a maionese, tempera, põe no forno, o frango tá pronto e ele vai ficar assim ó, com essa aparência aqui, desse jeito maravilhoso para a gente comer. Então vamos lá aprender a receita. Neste frango que eu vou fazer hoje, a gente usa maionese, essa maionese de comprada pronta. Não é maionese que a gente faz em casa, não serve. Eu nunca testei, porque eu tenho medo de a receita não dar certo. Eu aprendi essa receita com a minha sobrinha, a Rissiel da Rosa, que ela faz, que fica assim uma maravilha essa receita e eu aprendi com ela e sempre que eu faço essa receita, eu uso a maionese que ela indicou. Eu não gosto falar em marca, porque eu não tô ganhando patrocínio para falar em marca, tá? Mas essa receita tem que ser a Realmas. Eu não consigo, eu nunca testei fazer com outra marca, porque eu tenho medo que, tenho medo de arriscar minha receita. Bem, na verdade eu tenho medo que não vai ficar bom. Então, eu sempre que eu faço, eu uso a Realmas, que eu aprendi que tem que ser a Realmas, tá? Então, vou usar maionese e queijo ralado. Ó, o queijo ralado e maionese. O frango temperado do gosto da pessoa. Este aqui, como eu resolvi fazer essa receita assim de última hora, eu comprei temperado no mercado, que eles vendem, eu gosto, já sei que o sabor deles é bom. Não é bom fazer pedaço assim muito grande. Então, eu gosto, quando eu faço esta receita, pegar esses que é a coxinha da asa. Ó, que a gente gosta de comprar às vezes pra assar na churrasqueira, né? Então, esse aqui, ó, ele também fica bom nessa, desse jeito que eu vou fazer, porque eles não são assim uns pedaços muito grandes, daí ele assa mais rápido, mais rápido também, tá? Então, eu tenho que misturar a minha maionese com a... com o queijo ralado. Misturo. Fiquei com a mão lisa, que eu peguei a carne, mas não tem problema. Então, eu vou misturar essa maionese com o queijo ralado. Misturo bem e vou passar no frango e vou colocar na assadeira pra assar. Ó, bem rapidinho. Isso aqui é uma receita, gente, assim, ó, bem rápido de fazer e vocês não fazem ideia, assim, ó, de quão bom que fica este... essa receita. Então, agora a gente passa essa maionese no frango. Se quiser passar com a mão, pode passar também. Não tem problema. A gente suja as mãos na cozinha, isso é normal. E ela vai assar e esse queijo vai ficar, assim, muito crocante, muito bom. E ele já tá temperado, esse frango, tá muito gostoso, só o cheirinho dele já tá bom. E a gente vai colocando na... na assadeira. Passando a maionese e colocando pra assar. Forno já tá lá pré-aquecido, já tá bem quente. Agora, rapidinho, ele fica pronto, porque esses pedaços, eles não são, assim, muito grandes, eles assam rápido. É uma receita boa de fazer, fica diferente e é rápido, não precisa demorar tanto tempo. Vai lá no açougue, lá no mercado, compra o frango já temperado. Se não quiser comprar temperado, se a pessoa prefere temperar em casa, já faz temperado mesmo. E coloca pra assar. Se quiser fazer com a coxa ou a sobrecoxa, também pode fazer. Eu prefiro esses aqui, porque eles assam mais rápido, esses pedacinhos, esses aqui que são menores. Tá, gente? E assim eu vou fazer todo ele ali, vou colocar no forno pra assar. Gente, esse frango, se fizer assim do jeitinho que eu ensinei lá no vídeo, olha a cor que fica, dourado, muito bom. Muito bom mesmo. Eu tenho a minha amiga lá, Maria do Carmo Soares, que eu ensinei aquele outro frango com maionese, frango assado com maionese. Ela queria fazer, como ela viaja com o marido dela, não conseguiu fazer em casa. E ela fez no caminhão mesmo, as que são caminhoneiras, ela disse que fez assado naquela forma do... aquela assadeira do bico, do fogão, ela fez naquela lá. Porque ela tava fazendo lá no caminhão, não conseguiu fazer. Ela achou assim maravilhosa a receita, não quis esperar até chegar em casa pra poder fazer no forno. Então ela fez, improvisou e fez e me disse que a receita ficou muito boa. Esse tipo aqui é um outro tipo de frango também assado com maionese, só que esse aqui é aquela maionese que eu disse lá, né, a receita, dei a marca da maionese. Então ela fica assim, ó, esse frango, nessa aparência, muito bom, muito gostoso mesmo. Então tá, gente, essa foi a minha receita de hoje. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, entra lá no canal, ó, deixe seu joinha. Um beijo pra cada um de vocês e fique com Deus.